Bom, essa é a primeira aula sobre tipagem, uma tipagem diferente que é a tipagem de Haskell. Na verdade, ela não é bem diferente. Ela, digamos que ela é uma tipagem que não é orientada a objetos. E antes de começar sobre a tipagem de Haskell, vamos mostrar o que ela está tentando resolver primeiro. Nesse código em escala, eu estou definindo uma função chamada isEqual, que recebe dois argumentos. A, que é um inteiro, B é uma string, e tenta comparar os dois para ver se eles são iguais. E eu tento imprimir aqui só para a gente ver o resultado na tela. Quando a gente roda, ou melhor, compila e tenta rodar esse código, a gente vai ver que a compilação dá um warning. Esse warning está basicamente falando que eu estou comparando valores de tipos diferentes usando igual. E isso sempre vai dar falso. Pode parecer meio óbvio esse tipo de constatação. Mas, por que esse tipo de mensagem, que obviamente é um erro de sintaxe muito claro, não me dá um erro de compilação mesmo. Para a gente entender isso, toda tipagem orientada a objetos é uma tipagem hierárquica. Se eu quiser definir, por exemplo, uma classe chamada name, que tem, digamos, só um string, e eu quiser depois definir uma classe chamada personName, que tem um name, que é uma string, e um sobrenome, que também é uma string, a única forma de eu fazer isso é se eu estender name, e, obviamente, se eu precisar colocar mais coisas aqui, digamos, class, sei lá, factory name, que tem, digamos, o nome real e o nome fantasia, não sei se é assim que é em inglês, mas, enfim, é só para um exemplo. Para eu conseguir fazer esse tipo de coisa, eu tenho que criar uma certa hierarquia, e, obviamente, eu não vou querer que o nome de uma pessoa seja a mesma coisa que o nome de uma fábrica, mas, para eu fazer isso, eu preciso implementar aqui, ou definir aqui, uma função abstrata que faz a igualidade das coisas, e aí, então, fazer todas as coisas funcionarem, mas dá hierarquia. Isso significa que tanto o string como o int, eles devem ter um ancestral comum, e esse ancestral comum em escala é a classe n. Essa classe aqui é quem implementa a função de igualidade. E, claro, a função de igualidade vai fazer a comparação para qualquer objeto com qualquer objeto, porque ela está definida no topo da hierarquia. Agora, já em Haskell, a igualidade não é uma classe. Então, vamos ver como é que ia ficar esse código em Haskell. Esse daqui é um código main, que simplesmente imprime hello na tela, e eu vou rodar ele usando o console de Haskell. O console de Haskell, sempre que eu der um load no meu... Opa! Sempre que eu der um load no meu arquivo, ele vai compilar o arquivo e falar que ele foi carregado. Então, vamos definir o isEqual aqui em Haskell. Em Haskell, para eu definir uma função, eu primeiro escrevo o tipo dela. Isso é opcional, a gente vai ver porquê. Então, no caso, eu quero um inteiro para uma string e que retorne um booleano. E depois, eu escrevo a implementação dela. No caso, é um inteiro, uma string, e eu digo que essa função é um inteiro igual a uma string. Reparem que eu defino a função colocando igual. Então, eu estou falando que isEqual de int com string é... Digamos, o corpo dela é int igual a igual a string. Vamos tentar carregar esse arquivo e ele já me dá um erro de compilação, dizendo que ele não conseguiu entender o tipo char. Detalhe que todo string em Haskell é uma sequência de caracteres. com inteiro. Ele esperava o tipo inteiro e ele encontrou o tipo string. Quer dizer, ele esperava um tipo inteiro aqui e ele encontrou um tipo string. Vamos comentar essa função, ou melhor, a definição de tipo de função, da tipagem da função, e ver se ele agora roda. Bom, ele compilou o meu código. Se eu... opa, isEqual. Se eu perguntar se 10 é igual a 20, ele vai dar falso. Se eu perguntar se 10 é igual a 10, ele vai dar true. E se eu perguntar se 10 é igual a uma string 10, ele dá um erro de compilação, dizendo que não existe uma instância de número, caractere, arising, form, literal 10, e assim por diante. É meio estranho esse código. Então, vamos ver o que ele está querendo dizer para a gente. Para eu fazer isso, eu vou perguntar qual é o tipo de isEqual. E aí, ele me disse que o tipo de isEqual é... esse tipo aqui. Parece meio estranho. Então, vamos tentar entender o que é cada uma dessas coisas. IsEqual é uma função polimórfica nesse tipo A, que é o tipo polimórfico. É exatamente a mesma coisa que Generics Typed Classes do Scala, mas de uma forma diferente. É igual, mas é diferente. Vamos lá. Eu estou dizendo que eu espero um tipo A, logo depois um tipo A, e retorno um booleano. Olha que engraçado que ele inferiu para mim que o tipo é polimórfico, sozinho. Inferiu que o retorno é booleano. E ele também inferiu que para esse tipo A, ele é restrito por EQ. EQ em Haskell é uma... Digamos, seria como se fosse uma classe. Na verdade, Haskell chama isso de classe. Mas não é classe de orientação objeto, é classe de tipos. Essa classe de tipos é uma coleção de tipos que retornam, que respondem por igual. Por isso que este código dá errado, porque ele está esperando um tipo A aqui e um tipo A aqui. Quando eu passo 10, o tipo A viria inteiro. Aí na hora que eu passo 10 string, ele esperaria um inteiro e tem um string. Por isso que ele falou que não achou uma instância para número vindo do literal 10. Olha só que interessantíssimo isso, porque ele também inferiu que o primeiro elemento é um número. Se eu invertesse esses números aqui, colocar string primeiro e número depois, ele ia me falar... Opa, me falou exatamente a mesma coisa. Bom, enfim. Bom, vai saber, né? Será que em Haskell eu não posso... Não, eu posso fazer igualidade de string, sim. Bom, enfim. Ele me deu exatamente o mesmo erro de tipagem, não sei porquê. Talvez, digamos, ele esperasse uma coisa diferente, não sei, enfim. O ponto é que ele me disse que não achou, né? Não conseguiu fazer match dos tipos. Então, isso é um erro de tipagem em Haskell, é um erro de compilação. Então, igualidade entre objetos diferentes... Em objetos, não. Entre tipos diferentes em Haskell é um erro de compilação. A tipagem de Haskell tenta subvencionar isso de umas formas muito elegantes e a gente vai ver um pouquinho depois como é que esse tipo de coisa funciona. Uma coisa interessante de Haskell é que você pode aplicar a função parcialmente. Por exemplo, isequal de 10 vai me retornar uma função que aqui, no caso, ele não deixa eu mostrar porque não existe show para essa função. Olha que coisa mais louca. Até para você exibir alguma coisa na tela, ele precisa de um tipo específico, que é o show. Então, se eu aplico elementos... Aqui, no caso, eu estou definindo uma função que recebe um elemento que esse elemento vai ser o 10 e vai dar o resultado. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só. Type isequal é uma função que vai de A para A. Vamos ver agora type isequal 10. Olha que engraçado. Isequal 10 é uma função que ela espera uma... algo que seja equality, né? que possa ser iguais, objetos que podem ser iguais, objetos que são números, ou melhor, tipos que podem ser iguais, tipos que são números. E aí, espera um único elemento e retorna um booleano. Então, posso dizer que essa segunda função aqui, este... opa, este isequal 10, ele é uma função que calcula-se qualquer número é igual a 10. Coisa mais engraçada. É uma forma diferente de olhar para tipagens. Então, resumindo, por enquanto, em escala, toda a tipagem é hierárquica. Em Haskell, embora a gente também use classes, as classes não são necessariamente hierárquicas. Elas funcionam mais como uma espécie de conjuntos. Por exemplo, na igualidade, estão todos os números, estão todas as strings, por exemplo, estão todos os decimais também, digamos, são todos... Então, isso tudo é equal, mas isso daqui só é string, isso daqui é número, e eles não têm relação de herança. Tipo, uma string não tem nenhuma relação com o número. A única relação que eles têm é que eles são... que eles implementam o EQ e também implementam o Show, ou seja, eles podem ser exibidos na tela. A gente vai ver mais para frente como definir essas tipagens, digamos assim, de Haskell fazendo esse modelo meio cross-cutting, meio de conjuntos, em que uma classe ela se aplica a vários objetos e a gente vai até ver como estender a equalidade para tipos que a gente definiu. ... ...